ELEMENTO ATINGIDO ELEMENTO ATINGIDO ELEMENTO ATINGIDO INÍCIO DA RODADA ELEMENTO ATINGIDO ELEMENTO ATINGIDO Início da rodada. Início da rodada. Elemento atingido. Elemento atingido. Início da rodada. Elemento atingido. Elemento atingido. Elemento atingido. Se inscreva no canal. 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 E aí Início da rodada. Elemento atingido. Início da rodada. 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 E aí Início da rodada. 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 Início da rodada.